Uma suposta corrida ilegal de carros pode ter sido causa de um acidente registrado na avenida Natalino João Brescancin. O fato aconteceu por volta da meia-noite e meia de ontem. O acidente envolvendo um Corolla e uma BMW aconteceu em frente a um posto de combustível. Segundo testemunhas, a BMW e mais dois carros de luxo, um Cruiser e um Veloster, estavam correndo pela avenida Brescancin quando o Corolla, que estava no meio do canteiro central para entrar na avenida, foi atingido em cheio na lateral pela BMW, conduzida por Celso Pivote Júnior. Ele atingiu o Corolla, um poste de luz e ainda arrancou uma placa de sinalização. Fez o contorno ali, entrou dentro do posto e saiu. Na hora que saiu, a BMW veio e bateu entre ele e o canteiro. Por isso que bateu na lateral dele ali. Porque eram os três que estavam fazendo racha, na realidade, né? Que era a BMW, Veloster e o Cruiser Branco. Os três estavam em alta velocidade. O rapaz estava bem tranquilo, bem devagar. Ele fez ali o contorno em cima do posto e cortou para a mão aqui, né? Para ele descer, a hora que desceu. A BMW pegou ele entre o meio fio e ele ali na porta lateral. Você pode ver que está batido lá na porta lateral. Eles já tinham passado outras vezes aqui? Olha, os três sinos. Nós vimos a primeira vez, eles desceram e subiu correndo. Até o nosso colega ainda falou assim, ainda vai dar uma batida. Quando ele, a hora que eles retornaram lá em cima e desceram, eles bateu. Foi a hora que bateu aí. O condutor do Corolla e o seu filho, uma criança, tiveram ferimentos leves. Não foi necessário o socorro do Corpo de Bombeiros. O condutor da BMW não estava mais no local quando a reportagem chegou. O motorista do Cruiser, Lucas Rafael Fagundes Guerra, retornou ao local para ver a proporção do acidente e acabou sendo encaminhado à delegacia de polícia para se explicar sobre o possível racha. Ele afirmou que não dirigia em velocidade incompatível com a permitida no local. Ninguém vai falar que estava tirando racha, né? Isso aí, ele vai falar, não, que está devagarzinho. Todo mundo, sei, é comum em acidentes desse tipo. O camarada está a 140, 160 por hora. Depois que acontece o acidente, fala que estava dando uma voltinha e bateu. Então, se é assim, ele que explica o estrago que ocasionou em ambos os veículos e também a suposta ilusão aí que abateu sobre todos os testemunhos que estão aqui e que todos são unânimes em falar que estavam tirando racha. E também alguns nos informaram que ambos os veículos estavam tirando racha já na Avenida Blumenau, né? Antes do acidente, aí após saírem de lá, vieram para cá fazer o mesmo ato ocasionando aí, infelizmente, mais esse acidente, né? Colocando em risco a própria vida e a vida de terceiros. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.